Coisa? Não tem nada aqui, mano. Você não tá aqui atrás? Vim aqui ver. Olha lá pra você ver. Os dois gatos indo pra... Valeu! Pai do céu! Greta, mano! Baixa a cama. O que foi isso aí? Rapaziada, estou aqui com o El, com o Gringo aqui, mano. O João também não pôde vir. Nem o Eduardinho. Realmente, eu vou falar sério pra vocês. Tô preso aqui pra vocês. Preciso botar na casa de novo. Eu vim aqui de dia. Desmontei tudo da casa. Eu vou ter que mudar de casa. Minha mulher não quer vir de jeito nenhum depois que ela viu aquilo. Mano, eu desmontei tudo da casa. A casa tá tudo bagunçada lá em casa já. Agora a rua tá desmontada e tudo. Eu vou ter que mudar de casa. Ela não quer ficar mais aí, não? Não, não quer vir. Porque o que ela viu é que a menina é linda, mano. Ela viu a boneca. A boneca dentro da mala. Deixa dentro da mala lá. Porque hoje eu vim aqui com o meu tio. Desenvolvei tudo da casa pra fazer mudança. Pra daqui dois dias. E pessoal, ela vai vir aqui fazer uma investigação. na minha casa. Na minha casa. E trouxe os dois. Que eu não vou vir sozinho. Por segurança, beleza? Então eu ponho esse vídeo até o final, gente. E dá uma força. Deixa o like pra ajudar muita gente. Cada um da equipe aqui. Que é o gringo, o El, o Jão também. Escreve na rapaziada. O Eduardo também. Escreve na clara de cada um. Mano, eu não vou imaginar o que aconteceu isso. Você vai imaginar o cara atrás da boneca da Lena? Não. Mas você não vai levar esse boneco pro pessoal da casa, não. Não. Eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo dentro de casa. Vamos lá. Vocês vão ver. Vamos lá, então. Vou botar a cropô aqui na cabeça. Eu tô com a rabo de medo, mano. Eu já ia dormir já, mano. Agora eu tô com a roupa de dormir. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho que abrir o portão. Eu tranquei tudo. Ai, meu Deus do céu, gente. Espera aí. Vou abrir o portão. Eu tranquei tudo. Pô, você quer que tenha errado dentro de casa ali? É bom. É bom pegar. Poxa em menino, sal grosso. Sal grosso. Eu acho que tem nem dentro. Por segurança, mano. Mano, pra você ter noção. Olha aqui. Confere aqui. É, abriu o portão aqui. Vamos entrar lá dentro. Eu tô com... Eu tô arrepiado. É louco, mano. Pera aí, gente. Ó, amor. Vou falar pra você. Se você é mudado aí, não é bom levar essa boneca não. Não, não é boneca não. Eu não trouxe boneca aqui. Apareceu aqui a boneca. Apareceu. Eu joguei ela na estrada. Apareceu aqui. É louco, mano. Mas também, você foi lá na lenda sozinho? Tem que ver. O que foi fazer lá? Ó, eu tô sem energia. Num dia que apareceu essa boneca, não tá pegando energia. Se você quiser conferir, pode ligar o relógio e desligar pra você ver. Não tá ligando a energia. Por que nem a saída aqui? Por causa disso também. E, ó, essa água aqui... Água aberta? É água aberta. Ela tava mais ou menos aqui, ó. Aí eu já enchi demais água, como eles falam. E se você encher de água, pode pular, né? Oi, pinguim. Vem pra água sozinho, mano. É louco, mano. Vou fechar aqui, vamos ficar abertos. Não é bom deixar aberto? Tá uma bagunça aqui, ó. Não liga a bagunça não, gente. Pera aí. E agora, mano? Nossa, mano. Tô até mudando de casa por causa disso, né? Joga lá que dia. Depois de amanhã já. Já vem com o bagulho do caminhão, tudo já. Joga um pouquinho na porta aqui também já. Dessa água aberta aí pra ajudar. Ah, esprega mais aí. Aí, tá bom, tá bom. Deve começar, filho. Olha os gatinhos, olha os gatinhos. Olha, tudo com medo dos gatinhos. Pô, chama de gato aí. É, é da minha mulher. É a góa de gato. Meu Deus. Eu vou ter que levar aí junto. Eu tive que deixar isso aqui. E gato sendo de presença, ó. Pra você ver, ó. Tá tudo desmontado. Guarda-roupa desmontado. Tudo aqui, ó. E tem sal grosso aqui, ó. Tem sal grosso aqui, ó. Joga um pouquinho aqui na porta, né? É a boneca que tá dentro da mala. Tá? Dentro da mala aqui. Tá dentro da mala? Dentro da mala, bem ali, ó. Eu deixei a mala ali. A boneca tava ali dentro. Eu só vim aqui de dia, não vim de noite, não. Dá pra cá, gente. A boneca tava onde? Ela apareceu do nada aqui na sala. Aham. Aí depois ela sumiu. Certo. A porta tava aberta. Pra mim, entrou ladrão. Mas não tinha ladrão nada. Mas a boneca tava ali em cima ali? Não, tava no chão e em pé. Tava no chão e em pé. Cê andou? Cê andou mesmo. E cadê ela? Calma aí. Aí, aí... Aí eu e minha mulher tava com manhã de medo. Ela ficou filmando pra mim. Fui ver que tava aqui fora. Aí depois eu vim aqui e voltei. A boneca não tava mais no chão. Tava lá em cima da cama. Aí saiu a voz dela. Aí a minha menina tava... Aí eu fiquei, sabe? Eu vou fazer um vídeo de quatro horas. Vou deixar filmando. Como é que a coisa acontecer. E não dormi. Eu acabei dormindo e cochilando. E eu vi a mala caí sozinha do guarda-roupa. A guarda-roupa caiu ali. Ela desmontou aí já. Caiu do... 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 Calma, calma, calma. Tô, peraí. Do... 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 Guarda-roupa do chão. E eu acordei. Aí eu fui ver que... A minha mulher não tinha acordado. Do nada, a minha mulher vê a aparição da minha perto do banheiro. Nossa, velho. Olha aqui, ó. A lanterna é nova. Nesse aqui tá... Ó, tem... Vou ter que pegar as duas aqui. Ó, tá aqui, ó. Aí eu peguei a boneca. Eu vim pegar os documentos tudo aqui. Que eu levei a minha... É a minha mulher na casa da minha mãe. Deixei ela lá. Tá lá agora. E ela tem que mudar. Porque ela não quer ficar aqui mais. Também. Eu não quero também. E deixei a boneca dentro do guarda-roupa. Dentro da mala. E eu já arranquei o guarda-roupa tudo. Desmutei tudo. Tá bem ali a mala. Mas por que você não mostrou fogo lá? Ah, mano. Na hora do desespero. Nem pensei. Pensei. Só, 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 só... Só, só, só... Saí de casa. Então já tô investigando sobre isso aqui. Isso aí eu já tinha metido fogo nessa mala. Tem boneca e tudo. Nem que veio pra você ver. Cadê a mala? A mala tá aqui, ó. Tá aí? Pera aí. A mala tá aberta. A mala não tava aberta. A mala tá aberta. Joga água bem de cima, ó. Água bem de cima da mala. Não tô tremendo, véi. A mala não tava aberta. Eu fechei com o zíper a mala. Bora. Mói o chão no sofá. Joguei água até no gato. Ó, ó meu cachorro. Tá vendo? Será que ele tá sentindo a presença de alguma coisa estranha? Ele tava rosnando. É carne nova que chegou. Ó, Thor. 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 Quieto, Thor. É. Ele tá sentindo a presença, mano. Ó, vou tentar pegar aquela mala ali, tá? Essa aqui é a mala? É a mala aqui, ó. Eu deixei bem aqui dentro. E tá aberto. Você jogou bastante água? É, tá entendido, mano. Pera aí. Ó, tá aberto aqui. Tá aqui dentro, ó. Oi, Lampin. Tá louco, mano. Cadê ela? Tá matando o coração? É sério, mano? Cadê a boneca? Não vai, não? Não vai, não? Que suco, velho. Tô louco, mano. Meu Deus do céu. O que é isso, cara? Tô falando, tô falando da verdade. Por que tô mudando de casa? Que cete, né? Por que tô mudando de casa, mano? Joga o saldo aberto aí. Você tem que sair daqui, mano. Que foi isso, cara? Calma, joga. Joga o saldo gosto. Cadê o saldo gosto? Não, o saldo gosto não precisa, não. O saldo gosto já é forte. O saldo gosto não precisa. Eu falei, mano. Olha aqui. Tem que você virar uma manja pra porta aí, filho. Rapaz, eu não passo a noite aqui nessa casa, mano. Tá perfeito. Pera aí, gente. Tá explicado que você queria mudar, mesmo. Agora você entendeu por que eu quero mudar. Agora, como que a porta fechou? Vou conferir lá fora. Vou ver comigo aqui, gringo. Ah, tipo, não sei. Esse também é nojento. Tá? Você tá com medo? Olha o tamanho do cara, rapaz. Vai lá, rapaz. É, doido mesmo que não vou chegar perto dessa porta aí. Não tem ninguém aqui, não. Olha o Thor. Tá tremendo de medo. Nossa, filho. Thor. Thor. O que eu já tô vendo? Você acabou de assustar. Parece que ele viu alguma coisa. Acabou de medo. Tá aí dentro da casinha? Mano, não... Não, não tá. A boneca tá aqui, não. Vamos procurar essa boneca, mano. Tá aí dentro de casa, é possível. A porta fechou. Mesmo, mano. Sua casa ficou... Vem, gringo. Ficou mal assombrada, irmão. Sai fora. Mano, aqui veio alguma coisa, mano. Olha aí embaixo das coisas, mano. Sério. Meu Deus, velho. Ela tava aqui dentro. Eu juro que tava aqui dentro. Ele não tá aqui dentro mais. Veja de barracão. O gatinho dela... Não tem como nem ver. Tem um sualho bem na frente aqui, ó. Boneca! Mano, a boneca sumiu, velho. Ó, os gatinhos ficam estranhos, ó. Eles ficam meio correndo pro lado, assim. Parece que tá vendo alguma coisa. Tem nada aqui, mano. Não tá aqui atrás? Vem aqui ver. Olha lá pra você ver. Os dois gatos indo pra... Olha aí, ô pai do céu. Credo, mano. Baixa a cama. O que que foi isso aí? Saiu no barracão, mano. Saiu aí, mano. É um urso? É que urso você vai falar? Ah, eu peguei. Eu falei aqui. Eu falei, mano. Eu vou porra que isso aqui eu não tava, rapaz. Eu só peguei o negócio aqui e coloquei ali pra mim e olhar ali. Do nada falou mamãe? Mamãe? Tá repreendido, filho. Espera aí. Shhh. Mano, saiu daqui, mano. Olá. Eu falei, mano. Tá aqui. Os pedidos. Os pedidos tá aqui, mano. Oi? Ô, menina, você tá aqui? Tem um aí. Olá. Na hora que a gente voltou pra cá, a porta tava fechada ou tava aberta? Tava aberta, a porta fechou sozinha aquela hora. Agora que eu fechei. Eu fechei agora. Olá. Mamãe. Oi. Espera, tá mais. Ela tá aqui, velho. Não é ruim. Mano, vai lá ver, mano. Vai lá ver, velho. Toma, toma, toma. Vem aqui, aonde? Embarra a cama. Toma, toma. Vem, embarra a cama. Toma. Fiquei a mão lá, que ele levantar. Pega a cruz, pai. Tá repreendido, irmão. Espera aí. Pera, não. Pera, pera, pera. Cuidado, hein. Menininha. Vem me achar. Tá de baixo. Pai, é louco. Tô pegando pontos com ele, não. Vem me achar. Você tá amarrado, irmão. Meu Deus do céu. Vem me achar. Peraí. Vem me achar. É louco. Tô. Sô. Mãvilha. Legenda Adriana Zanotto